I'd like music Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Estou na via, vê como é que esta cena funciona Estou pousado com uma preta, recebeu um conto de la dona Que reclama do circo, porque chapou a meio toda Tenho troco em todo lado, qualquer zona Arrepento, estou à frente do game e vocês no panzelo Matam pretos como se fossem insectos Mata comigo depois dos cuniga dela incerto Ela liga, liga, dizem que é banca Tipo que eu não soubesse que elas já são tantas Que pousa na quebrada, que chila com chubuya Rolo com psicopatas, então ela já está nua Se eu te enrola a bunda, mas aqui ninguém fuma Ela quer passar para luva, então outro sofogado A luta continua, não é estropa na lua Eu sou 60 crime, então caçules que Rola, dre na risa, eu estou na samba Com o chubuya e o gata E a chila com uma baby, baby Que vem só que matou o seu asban Capitais no banco, Luanda, toro Com mim me play em campo e a drena aumentou A renda nunca atrasa, está sempre quitada E a gente não trabalha e ela pergunta quem pagou Rola, estou no snap quando eu aperto Toque em inglês de momento D.U.K. para o sumbo Só para fazer sim, man Vida larga, mas da faca, você aqui não acompanha Se cortamos os bucados, faz pincelas picanhas Ela se assanha, porque quer perder a saia Era saia jean, eu virava um saia jean Com poder de luta, mas eu sou um G Ao estar no space, eu lazo a mim Eu não sou um rapper, mano, eu sou um strip Para a colaboração, me pago um fit Despertamos em vossas curiosidades, Manu De tantos profs que iluminam a cidade, Manu Exerci, rap, rap, tom do menu Quanto na tua banda e com as peças que tu A vossa boca, esquadra Pode focar, mas o outro Nada Se pra se pendurar nos dois pratos Eu tô tipo Mendes ou Madafaka Cortei a vossa respiração Vi faltou afirmação Vocês não batem, é só ilusão Fizão, perderam a direção Intentei ação contra a vossa jurisdição O meu skill, tá super a milhas E é tão boa a tropa de trilha Tô no game com a minha matilha E ela cai de quatro e nem conhece a ilha Corpo todo, espelto, toda curva e linha Pão a pontaria, alvejão, meus niggas Tipo tem C4, explodiu toda a filha Mão na minha cabeça, lá em Nasaque Dila